Entre os dias 26 e 28 de agosto, acontece o segundo simpósio Pensamento Acessível Cena Aberta da UFSM. O evento é uma ação do programa de extensão Porta Aberta, vinculado ao Departamento de Artes Cênicas da Universidade. Durante os três dias de encontro, o objetivo é promover ações com a intenção de provocar o pensamento crítico das pessoas através de relações sociais, políticas, filosóficas e artísticas. A programação conta com professores atuantes em diversas áreas, principalmente na dança.